Leva para o lado dela Leva para o lado dela Não, segura assim Parece que a mãozinha para o lado dela que ela vem Cuidado com a mãozinha Solta, 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 é isso Ela guliu Ela guliu, você viu? É a minha amiga É a sua amiga? Como é que ela chama?